Católicos se reúnem na Catedral Basílica em Salvador para a Vigília de Natal. Prefeitura adia reajuste da tarifa de ônibus na capital baiana. Consumidores correm para garantir presentes de última hora antes da ceia natalina. Moradores de São Gonçalo dos Campos criam decoração de Natal com material reciclável. Esporte, Bahia e Vitória encerram o ano em situações opostas. E você vai saber o que os torcedores esperam dos times em 2019. E vamos levar você para um passeio por diferentes paisagens do subúrbio ferroviário de Salvador. O TV Notícias começa agora. Boa noite. Hoje é véspera de Natal e aqui na Bahia a tradição de armar árvores natalinas se mantém graças a gente cheia de fervor religioso e também cuidado com o meio ambiente. O exemplo vem de São Gonçalo dos Campos, região metropolitana de Feira de Santana. Confira agora na reportagem colaborativa da TV Olhos d'Água. Movido pela fé, desenhado pelo amor e pela arte. Assim, milhares de pessoas em todo o mundo armam presépios na época de Natal. Mesmo que cada um faça de forma diferente, a representatividade é a mesma. A fé com o nascimento de Jesus. Nós viemos até o município de São Gonçalo dos Campos para conhecer o presépio de Luiz e Claudete. Um presépio só não. Quatro. Este ano eles resolveram armar quatro presépios. E o amor pelo Natal é tão grande que contagiu até mesmo os vizinhos. Eles aproveitaram esse espaço aqui, que era um ponto de lixo, para fazer uma praça. E no Natal, claro, armaram uma árvore. Uma árvore com produtos totalmente recicláveis. Foram meses até a árvore ficar pronta. O pessoal aproveitava o tempo livre para botar a mão na massa. Eles conseguiram recolher mais de 300 garrafas pets e copos plásticos para montar o cenário. Isso aqui antes era um lixão. Desde a minha infância, convivi com ele. E o pessoal jogava lixo. Tanto da rua, como o pessoal da comunidade. Porque achavam um lugar fácil. Aí a carroça vinha, trazia o lixo e jogava aqui nesse local. Quando foi em 2000... Dezembro de 2016, aí eu resolvi fazer ornamentação para o Natal. Foi quando a gente juntou com o vizinho aqui, Guto. Foi o primeiro ano. E fizemos a árvore com papelão. Formei com papelão. Aí fizemos simples. Já no segundo ano, já foi mais criativo. Que foi com 2.500 CDs. Fizemos a árvore com CD. Aí esse ano agora está sendo com 350 garrafas pets. Cada dia que passa, a gente vai colocando mais coisas. Ficando mais bonito. E se viu também de exemplo. Porque depois dele, muitos lixões, muito ponto de lixo aqui na cidade foi terminado. Acabaram. O local se tornou um ponto de encontro e toda noite é assim. Toda hora chega gente para visitar. Mas o roteiro vai além da árvore. Neste caso, a atração principal fica bem ao lado. Na casa de Luiz e Claudete. O local é um convite a vivenciar a época de Natal. Tem luzes por todo lado. Papais Noéis e até uma árvore de Natal de cabeça para baixo. Uma ideia do dono da casa. Que passa o ano pensando em novidades para enfeitar a casa no Natal. E ficou bonita, né? Árvore de cabeça para baixo. E para aproveitar esse verão, a nossa web repórter Tiziana Schender foi conferir alguns locais de lazer e turismo aqui em Salvador que são desconhecidos por grande parte dos soteropolitanos e também dos turistas. E quem apresenta esse roteiro para a gente é Anderson Simplício, criador da página Belezas do Subúrbio. Olá, eu me chamo Anderson Simplício. Sou fotógrafo, criador da página Belezas do Subúrbio. Há três anos eu criei uma página para mostrar as belezas e os encantos do subúrbio. E estamos aqui hoje em São Tomé de Paripa para mostrar essas belezas e conhecer um bom lugar para ficar, para se acalmar, para relaxar. A Praia de São Tomé, uma das praias mais bonitas de Salvador, é a praia que dá início ao passeio de hoje. A gente vai sair daqueles barcos ali, por apenas cinco reais, a gente vai fazer a travessia para a Ilha de Maré. E para quem acha que só quem curte Praia das Neves é só os soteropolitanos, olha só, de onde vocês vieram? Maceió. Vitória no Espírito Santo. Então, vocês acharam como isso aqui? Através da página no Instagram, da sua página, né, Belezas do Subúrbio. Então, fui seguindo, achei muito bonito e tive vontade de conhecer. E essa primeira impressão aqui que vocês já tiveram, o que é que vocês acharam? O coração está acelerado e toda arrepiada de emoção, de verdade. Já quem chega em Praia das Neves, já dá de cara logo com a barraca tropical de Silbira. E aí, Silbira, como é o movimento aqui no verão? Ótimo. Sempre aqui em verão e inverno, aqui sempre tem um movimento. Graças a Deus, não tenho o que dizer, não. E qual é a relação do senhor com essa paisagem linda aqui? Como é que o senhor se sente morando aqui em Ilha das Neves? Parece que quem vive aqui, vive do paraíso, né, porque aqui é uma praia que não tem violência, não tem assalto, não tem morte, certo? Tudo aqui de bom, tudo aqui é de bom. O que é que o senhor está achando daqui da Praia das Neves? Eu já conheço, já vim aqui algumas vezes, né, de Torre aqui agora voltando, entendeu? É muito bom. Nosso Caribe, Salvador assim, coisas maravilhosas, eu não sabia que era assim, muito bom. Muito bom mesmo. A água está quentinha mesmo? Quente, muito bom. E a galera aqui sabe cuidar de você direitinho, é muito massa. Saindo desse ponto aqui, que é o Manguesal, que muita gente vem aqui fotografar, a gente vai partir de volta para a Praia de São Tomé de Paripo para comer uma comidinha boa, conhecida aqui do subúrbio. A gente tem uns petiscos bem característicos do boteco, como o escondidinho de fumeiro com linguiça de maragogi, queijo coalho e melaço de cana, além da nossa tradicional muqueca, que aí leva um toque da casa como a banana da terra. Além do mais, a gente procura usar sempre um dendê com azeite de pilão, tem a farofa de beiju com arroz de coco, então tudo isso compõe o nosso diferencial aqui no Boteco do Tomé. E agora que vocês conhecem, venham desfrutar as belezas do subúrbio. Veja a seguir, Prefeitura adia aumento da tarifa de ônibus em Salvador. E agora vamos conferir nas imagens da Secretaria de Segurança Pública como está o trânsito na Avenida Centenário, no bairro da Barra, próximo ao shopping, ponto de ônibus lotado, mas o tráfego de carros está tranquilo. Nesse momento são seis horas e oito minutos. TV Notícias de volta. A suspensão temporária do reajuste na tarifa de ônibus é um dos destaques do Giro de Notícias de hoje. O prefeito de Salvador, Assemi Neto, anunciou através do Twitter que a passagem de ônibus na capital não vai mais ser reajustada. Também por meio da rede social, ele disse que o aumento só vai acontecer depois que os empresários iniciarem a renovação da frota. Mil e cem mototaxistas estarão à disposição de quem quiser ir ou voltar de moto do Festival Virada Salvador, de 28 de dezembro a 1º de janeiro, no bairro da Boca do Rio. Os mototaxistas estarão posicionados nas imediações do evento logo após o ponto de táxi na Avenida Otávio Mangabeira. Quem precisou sair de casa hoje de manhã para fazer as compras natalinas em Salvador teve que enfrentar chuva forte. Ruas de vários bairros da cidade ficaram alagadas e o trânsito ficou lento. Foi muita chuva agora à tarde, o sol abriu, mas pela manhã choveu bastante mesmo. E de acordo com a Codesal, por causa da chuva, foram registradas oito ocorrências aqui em Salvador. Entre elas, dois desabamentos parciais, dois deslizamentos de terra e um rompimento de pista. Está chegando a hora de mais uma vez reunir a família e os amigos para a ceia. Não importa se o cardápio é feito em casa ou comprado pronto. O que importa mesmo é celebrar o espírito do Natal. O Natal reúne famílias em torno da mesa, mas nem sempre dá tempo de cozinhar. Por isso, a ceia pronta é a opção de muita gente. Nesta delicatessen, o kit de Natal costuma ser adquirido por clientes de perfis variados, mas com algo em comum. São aqueles clientes que não querem ter trabalho na cozinha. Eles já querem chegar aqui e encontrar um produto que eles levem diretamente para a mesa dele para ele receber a família e os amigos dele. Tinder, peru e Chester são os itens mais procurados, mas os outros componentes da ceia natalina também podem ser comprados prontos. Eles já encontram produtos já assados e já preparando ele para a ceia dele, como o genito está preparando ali, que são o peru cortado na hora, uma bandeja já pronta e um pãozinho delícia já fresco na hora. Esta consumidora faz a opção mais prática. Eu vim pegar somente poucas coisas, porque minha família toda é do Rio de Janeiro e em casa somos só três pessoas. Então, no caso, eu pego assim, a ceia já pronta, para não dar trabalho. Um peito de peru, uns salgadinhos, uns docinhos, um panetone e mais tarde só filme na TV mesmo. Mesmo para quem gosta de preparar a ceia em casa, encontrar parte do menu de Natal pronto é um alívio. Eu não encomendo nada, tudo feito em casa. Agora é só os últimos ajustes. É, por mais que a gente se esforce, sempre tem aquilo que fica para a última hora, né? Um detalhezinho, uma coisa que esqueceu, uma entradinha. Então, aqui, é pertinho de casa, é um pulo. Nesta delicaté, sem a parte de alimentos assados, só é vendida sob encomenda, ou seja, com antecedência. A gente recebe já a encomenda para o dia 31. O número, estatisticamente, pelo menos na nossa casa, é 75% do que a gente vende no Natal, mas está disponível. Tudo que nós aceitamos de encomenda para o dia 24, nós estamos aceitando para o dia 31. E eu quero aproveitar aqui a TV educativa para desejar aos baianos um Feliz Natal, principalmente aos clientes da loja. Muito obrigado. E quem está preocupado com a comilança do Natal, com medo de ganhar quilos extras, vale seguir a dica dos nutricionistas. Dá para comer de tudo, mas com moderação. É o que a gente vai ver agora na reportagem de Andresa Moura. Nas festas de final de ano, a maioria das famílias costuma se reunir em torno da mesa farta. Comidas gostosas e cheias de calorias não faltam. Mas como não poderia ser diferente, sempre tem alguém que prefere evitar comer as delícias para não sair da dieta e ganhar uns quilinhos a mais. Não é preciso abrir mão do alimento, a gente tem que ter autocontrole. Então, o ideal é que você não chegue na ceia de Natal com muita fome, você faça uma alimentação prévia antes, não fique sem comer ao longo do dia para economizar a caloria. Então, todas essas estratégias, elas podem ser utilizadas para a gente aproveitar o Natal sem ter a consciência pesada. Alguns dos vilões da ceia, panetones, pães, aves e bebidas alcoólicas também estão liberadas, mas com moderação. O vinho é sempre bom priorizar, o vinho seco, por ele ter menos açúcar. Inclusive, o vinho tem algumas substâncias que são boas para a nossa saúde. Então, uma taça de vinho não vai fazer mal. As outras bebidas alcoólicas não tem muito o que fazer, é o controle mesmo. Consumir uma quantidade, o suco e o refrigerante, mas a gente pode substituir por água com gás com sumo de limão, que é aquele refrigerante fake que a gente já fala bastante. A festa aposentada lembra que, quando jovem, deixava de comer alguns alimentos para não engordar. Mas sempre foi adepta de uma alimentação mais saudável. E hoje, come de tudo sempre de forma moderada. Eu como na minha ceia tudo o que eu faço, porque sou eu mesma que faço, agora o problema é a quantidade. E, Laís, e aí, ela está certa? Como é que ela faz? Pode continuar comendo? Certíssima. Como ela já tinha dito, ela tem uma alimentação super equilibrada, já faz atividade física há muitos anos, mantém essa atividade física até hoje. Então, uma vez por ano, você ter uma alimentação um pouco diferente da sua habitual não vai te causar nenhum mal. O importante é ter o equilíbrio, ter o autocontrole e consumir a quantidade que te deixa saciada. A seguir, tem um esporte e a gente vai saber o que os torcedores de Bahia e Vitória vão pedir ao Papai Noel para os times. E, ao vivo da Catedral Basílica, vamos ver o início da Vigília de Natal presidida pelo Arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Agora a gente fala de futebol. Fim de temporada para Bahia e Vitória que viveram situações opostas esse ano. O tricolor conquistou o título baiano, fez boas campanhas na Copa do Brasil Sul-Americana e teve a melhor colocação no Campeonato Brasileiro desde o início da era dos pontos corridos. Já a Vitória ficou devendo no Estadual, Copa do Nordeste e no Campeonato Brasileiro acabou rebaixado para a Série B. Como estamos em clima natalino, a repórter Thaís Tosta foi saber dos torcedores tricolores e rubro-negros o que eles pediriam de presente ao Papai Noel para cada time. Os campeonatos acabaram. Pausa para os atletas e para a direção planejar 2019. E a expectativa é que seja um bom ano para os dois times. Mas o que a torcida está achando para o próximo ano? O elenco tem que mudar, né? Porque não pode deixar do jeito que está. Porque a gente brigando só para não descer, não descer. Isso não é time, né? Mas o que a gente pode fazer é mudar um pouco o elenco, buscar jogador capacitado para poder fazer no grupo e fazer a diferença. Já estou toda de vermelho aqui, só espero que o Leão chegue aí, ó, mordendo todo mundo. É que ele faça tudo de bom, né? Para o time, que faça mais realizações e constatações melhores, né? Para que a nossa vitória vá em frente. A expectativa é que o Bahia vai 100% melhorar o presidente, show de bola, vamos dar show, campeão de tudo. Baiano, brasileiro, uma libertadora. Será campeão baiano e aí o partido brasileiro fica entre os quatro. Eu espero que a estrela do Bahia brilhe. Eu espero que os jogadores tenham consciência da importância dessa camisa, desse esquadrão. E botem realmente a garra na frente. Eu tenho certeza que tudo vai dar certo, porque esse ano foi maravilhoso. 2019 eu espero ser mais maravilhoso ainda. Rapaz, o elenco do Bahia eu acho que está para melhorar ainda bastante, porque esse ano a gente sempre fica naquela dependência, né? Da parte segunda da tabela, mas estamos aí na luta em busca do título, né? Mais uma vez aí e vamos embora aí para buscar mais uma conquista para o Bahia. Foi um time que pelo menos lutou, né? Pelo menos lutou. Independente de ganhar ou perder, fez a alegria da galera. Ganhou alguns jogos, perdeu também. É a vida. Eu espero que esteja uma nova contratação, né? Outros jogadores que possam botar o Bahia lá em cima, né? Porque infelizmente está um pouquinho devagar. Rapaz, é só assim, ó. Se é torcedor da vitória, assim eu perder ou ganhar ou não, mas a gente tem que ser o que a gente é, né? Ser campeão mesmo e aí vencer o que a gente ser, meu irmão. E é torcedor da vitória e aí abraçar mesmo de verdade, assim o que a gente é torcedor. Abraçar o torcedor da vitória, perdendo ou ganhando ou não. Tem torcedor que acredita, outros nem tanto, mas tem a torcida daquele personagem muito especial que veio para dar aquela força, não é isso, Papai Noel? Ho, ho, ho. Temos novidade lá do Polo Norte, que era para a Bahia e Vitória, que em 2019 será bem positivo. O campeão baiano de kart, Diego Freitas, encerrou o ano confraternizando com os amigos e fazendo uma avaliação positiva para o próximo ano. Veja como foi. O ronco dos motores. A preparação e a pista. É assim que um piloto de kart confraterniza. Nada de amigo secreto, jantar de final de ano entre amigos. Quem é do kart comemora em kartódromo. E de preferência, com muita, muita velocidade. Um ano de desafios e muitas conquistas para Diego Freitas. O atual piloto baiano de kart com passagem, inclusive, pela Stock Car. Esse ano para a gente no kartismo foi muito legal. Há alguns anos o kart já tinha caído um pouco. E nos últimos dois anos a gente conseguiu realmente trazer bastante piloto de volta para o kart. E esse ano, em 2018, foi um ano que a gente conseguiu botar 40, 45 pilotos no campeonato baiano de kart. Foi um campeonato de bastante sucesso. Vários pilotos que estavam parados voltaram. O nível do campeonato foi muito legal. E no final foi legal também porque eu fui campeão baiano na minha categoria, na Sport 400A. Então, acho que foi um ano muito legal. Também fiz duas corridas fora de Salvador. Corria 500 milhas de kart, que é uma das provas mais famosas que tem no kartismo. Que são 12 horas de corrida. Corro com Rubinho, Felipe Massa, Lucas de Graça, essa galera da Fórmula 1. E além disso, também fiz uma competição nacional, que era a Copa Brasil. Que realmente eu voltei a correr de kart esse ano. Além de ser um hobby também, botei isso mais ou menos profissionalmente no kart. Mas está legal também. A equipe foi boa também. Então, acho que isso que foi importante. E tem novidade chegando. 2019 vai ser especial para a gente do kart. Porque a gente vai ter uma casa nova. Então, está construindo um cartódromo no São Francisco do Conde. Onde vai ser uma pista que a gente vai ter uma pista realmente oficial. Uma pista com padrão internacional. Então, todos os kartistas estão esperando que 2019 e o Campeonato Baiano seja o auge e o começo de uma nova era no kartismo. E para fechar o ano com chave de ouro, eles vieram confraternizar entre amigos. Só que da maneira deles, fazendo o que gostam. Está dada a largada. E agora a gente quer saber quem ganhou e quem perdeu nessa corrida, Diego. Acho que aqui a gente vem mesmo para se divertir. Rolam umas batidinhas, um empurra o outro. Aqui a brincadeira é a rezinha depois. Acho que a gente não veio aqui para competir um com o outro, não. Que a gente deixa lá para o profissional. Aqui é brincadeira mesmo. Então, o que vale é a nossa amizade mais, que é essencial. Fala a verdade, você ganhou, Diego. Conta aí para a gente. Não, hoje não. Hoje todos ganharam. O kart ganhou. Viemos confraternizar. E a confraternização teve direito a brinde com um desejo muito, muito específico. Aí, galera. Feliz 2019 com muito kart. Aê! Começou há pouco a programação natalina da Arquidiocese de Salvador na Catedral Basílica, no terreiro de Jesus, onde o arcebispo de Salvador, Dom Murilo Krieger, preside a Vigília de Natal. Quem está lá ao vivo é a repórter Lona Assis, que tem outras informações para a gente. Boa noite, Lona. Boa noite, Jonathan. Boa noite para você que acompanha o TV Notícias. É isso mesmo. Estou aqui na Catedral Basílica, onde acontece, neste momento, a Vigília de Natal, presidida pelo arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Dom Murilo Krieger. Muitos fiéis neste momento, celebrando esse momento importante para a Igreja Católica. Eu estou ao lado do padre Lázaro Muniz, ali que é paroco da Catedral Basílica. Padre, boa noite. Eu quero saber qual é a importância desse rito para a Igreja Católica, um momento de celebração tão importante que é o Natal. A grandeza deste momento é que nós celebramos o dia em que Deus resolve nos visitar e assumir a nossa condição humana. Jesus se encarna para ser o nosso Salvador e para nos ensinar que o melhor caminho para a salvação e para uma vida humana é a justiça e a paz. Nós queremos justamente pedir, nesta noite, justiça e paz para todos os povos. E este é um rito que é diferente da missa, né? Muita gente não consegue diferenciar a Vigília da Missa. Eu queria que o senhor explicasse aqui, brevemente, para a gente qual é a diferença entre essas duas celebrações. É, para nós a Missa da Vigília é justamente porque nós celebramos o dia amanhã, 25, que é o dia de Natal. E quando nós celebramos o dia, a Igreja sempre se acostumou a reunir os fiéis na noite daquele dia, que antecede para celebrar com alegria já a expectativa, já para celebrar a grandeza deste amor de Deus. E amanhã, com certeza, vamos celebrar com mais intensidade que Cristo já vai estar vivo, presente no meio de nós. Quem celebra a Vigília celebra com o coração de espectador que estava nos desejo profundo ao longo destes dias do advento de que Cristo chegasse. Agora Ele chegou para nós e essa é a nossa alegria, esse é o nosso prazer, esse é o nosso maior bem, Jesus, no meio de nós. Tá certo, Padre? Muito obrigada pelas informações. Um feliz Natal para o senhor e para toda a comunidade. Um bom Natal, muita paz para todos e para quem veio celebrar conosco amanhã, às 10 horas. O arcebis vai estar aqui, presidindo a missa do dia do Natal e você está convidado. Tá certo, então, é com você aí no estúdio, Jonathan. Valeu, Ana. O TV Notícias termina aqui, a seguir tem um programa estádio e logo depois o Repórter Brasil. Nós, do TV Notícias, desejamos a você um Natal de muita paz e luz. Boa noite.